Se inscreve no Colorado Hater, ou eu volto, hein? O negócio é o seguinte, 19h20, Corinthians Internacional se enfrentando pelo brasileiro. Segunda partida, primeira partida foi 2x2, foi um empate no Beira-Rio bem equilibrado, o Inter indo bem no primeiro tempo, o Corinthians no segundo. E agora, vamos ver aí o que vai acontecer, né? Porque eu vou comentando tempo a tempo, em tempo real. Esse é o canal Colorado Hater, vamos lá depois da vinheta. E aí, pessoal, tudo certo? Jay Nelson Ara, esse é o canal Colorado Hater, um canal de torcedor para torcedor. Inscreve aí para por muito politicamente incorreto. Eu tenho que falar a real como ela é para o Internacional ser campeão um dia da Libertadores no ano que vem, quem sabe, né? Tem que corrigir esses erros aí. Olha só, primeiro gol do Inter já no começo, o alemão ganha ali na raça, meio que batendo e tudo ali, de corte e chutou para afundar a rede, 1x0 Internacional. Geralmente, quando o Inter faz o gol no primeiro tempo, no começo, ele se acovarda. Tem aquela lei do Daniel de ficar enrolando, fingindo de lesão, que irrita demais. Como se fazia cera no começo de um jogo, com vários minutos depois, você vai ganhar a partida fazendo cera, cara. Cera se faz em final de campeonato, no final do jogo lá, está no final do segundo tempo lá, 40, 45, começa a fazer cera. Senão, tem que jogar para vencer. E quem não faz, leva. E o Inter sofreu com isso, olha só. Aos 10 minutos, o Depena, que foi péssimo hoje, ele falha. Cara, pelo amor de Deus, com medo de cabecear. E aí, acho que foi o zagueiro Balbuena, meteu para o gol. Empatou a partida bem rapidinho ali, sobrando a bola ali na frente da área, tá? Falha do Depena, falha defensiva, porque o Depena era um ponta na Rússia. Ele não é um defensor, ele não é um volante, então, não tem o que fazer. Foi pular, deu um pulinho fraquinho, o atacante pulou no terceiro andar e meteu falha do Depena. Valeu, Depena. Obrigado, tá? Pela falha. Aos 8 minutos, chute fraco, despretencioso da direita. O Daniel, em vez de espalmar para a linha de fundo, de primeira, ele tentou agarrar a bola, cara, rasteira. E aí, falhou a pegada, mais um frango, Daniel. Tava demorando, né? O Daniel, se ele tomasse frango em jogo que não valia nada, tudo bem. Mas ele sempre tomou frango em jogo decisivo, cara. É impressionante, velho. Pelo amor de Deus. Do 19 minutos aos 25, o Internacional jogou de forma apática, mendrotada, nervosa. A zaga dando uma de cuesta novamente, né? O Vitão ali, saindo do mercado, saindo lento demais, olhando o jogo. Eu odeio quando os zagueiros do Internacional, eles saem. Não faço que nem os zagueiros do Palmeiras, do Flamengo. Pega e sai, sai jogando para frente, cara, sem medo. Não, ele para a bola, acha que está jogando futebol 7, para a bola e olha para ver o que vai fazer da vida. Não, cara, sai jogando em velocidade, cacete. E passa para frente, não para trás, para o goleiro. O Internacional é o time que mais recua a bola para o goleiro no Campeonato Brasileiro. São centenas de recuos aí que o Inter tem na campanha, cara, em todo 2022. Por que o Inter recua a bola tanto para o goleiro que os outros times não recuam tanto? Em segurança, alguma coisa está errada aí com essa zaga do Internacional, cara. Desculpa. Aos 27 minutos, o Depena faz um lançamento ridículo para ninguém recuando a bola para o Cássio. Depena, de novo. Aos 28, ele erra um passe na entrada da área, um passe fácil, sair jogando. E aí, mais uma vez, o emocional no Depena é muito forte. Ele fica nervoso. O Depena, ele tem um emocional muito fraco, muito frágil. Ele fica nervoso com qualquer decisão, com qualquer clima que o Inter se sinta pressionado. E aí, quase entregou o gol para o Corinthians. Sorte que a bola foi isolada por cima, tá? Aos 35, o Maurício cruza para ninguém. Uma boa jogada lá, o Inter no ataque. E o Maurício cruzou para ninguém. Eu não consigo entender de jogador profissional que cruza para ninguém. Cara, me expliquem, por favor. Aos 37, o Depena, ele tenta virar o jogo do outro lado e toca muito forte. O busto não consegue alcançar e a bola sai pela linha lateral. Ali eu falei assim, ó. Chega o Depena. Se eu sou o Mano Menezes, não ouvi isso com tempo ainda nesse momento, eu tiro o Depena, coloco ali o Alan Patrick no Depena mesmo, tá? Bota o Alan Patrick ali, meio que meia esquerda, volante ali, para segurar, porque tem qualidade, cara. Porque o Depena está errando muito passe e está comprometendo. E o primeiro gol foi culpa dele, tá? Aos 43, o Maurício chuta na trave, né? Na sede do goleiro ali. Uma boa jogada. E o Depena, em vez de chutar, colocado com calma. E vai ter calma para chutar. Fui dar uma bomba de... Cara, para fora, velho. Perdeu o gol, velho. Então o Depena, se eu fosse o Mano, Depena sai, Alan Patrick entra. Ou até mesmo o Tyson, porque ele pode conter mais um jogo na frente, beleza? Então vamos para o segundo tempo. Bora! E aí, pessoal? Começou o segundo tempo com o Internacional, voltando, né? Com a alteração que eu previ, né? O Mano tirou o Depena, que estava extremamente mal. Colocou o Alan Patrick. Para mim, esse é o time. Depena vai para o banco, está jogando mal, está errando muito passe, está comprometendo o Internacional. O Alan Patrick entrou, entrou super, super bem. O Alan Patrick é um gênio. É o jogador que seria o Arrascaeta, só que ele não tem preparo físico para isso ainda. Porém, deu sinais aí de melhora. Ele já conseguiu aguentar o segundo tempo inteiro, praticamente, né? Então foi muito bom. Olha só. Aos três minutos, o Alan Patrick, ele pega o rebote da zaga, e ele chuta e quase marca, cara. Quase, quase. O Alan Patrick já deu a resposta que o Depena não dá, que o Depena não define, né? Até os seis minutos, quase nada dava certo. Era jogo mascado, marcação muito forte. Os dois times marcando muito forte, como se fosse uma final de campeonato, querendo a segunda colocação no Brasileiro, para ter esperança de, quem sabe, ter o título ou garantir a vaga na Libertadores. O Corinthians quer, está amargado. Ele quer voltar para a Libertadores para corrigir a eliminação que ele teve. O Inter também quer voltar para a Libertadores para manter os grandes jogadores, como o Wanderson, que o Inter é obrigado a comprar, porque está no contrário, porque ele é obrigado a comprar. E eu não sei de onde o Inter vai tirar esse dinheiro. Não sei. Acho que é vinte e poucos milhões. Aí eu não sei como que ele vai conseguir comprar. Aos 18 minutos, o Vanus cruza, e o alemão, em vez de cabeçar para o gol, ele cabeceia errado, dá uma de zagueira e tira para o Corinthians. Aos 22, o gol do Inter. O alemão faz uma boa jogada, corta, conseguiu driblar, jogada individual. O alemão está evoluindo, ele dá a jogada individual, ele levanta a cabeça e olha para ver se dá para passar. Não é que nem no começo, que ele só baixou a cabeça, tentando driblar o máximo possível para tentar destacar, para tentar conseguir a titularidade, para ser o destaque, ser estrela. Não, o alemão está muito mais maduro. O Maurício também está demonstrando mais maturidade. Está levantando a cabeça, jogando mais com o time coletivo. Então, aí sobre o Alan Patrick, que gostou da qualidade, com pouco espaço, cortou para o lado, bateu o de chapa do ladinho do pé, botou lá no canto do Cássio, no canto esquerdo, e é gol do Nacional. Golaço do Alan Patrick, é muito bom. Esse jogador tem que ser titular no primeiro tempo. Não no segundo. No primeiro. Por quê? Porque o Inter, se ele fazer dois gols no primeiro tempo, o Inter conseguir fazer dois gols, é muito mais tranquilo para o Maurício depois entrar na dele, ou o Depena entrar, e tentar segurar o jogo. Entendeu? Então, o Alan Patrick tem que entrar com todo o gás para fazer uma jogada boa, e o Inter sair na frente e segurar o resultado, como o Inter é bom de fazer. Aos 28 minutos, o alemão, ele corta, dribla, bate mascado, o zagueiro botou o pezinho, se ele não batesse o pezinho, se ele não botasse o pezinho, ia no canto direito do Cássio. A bola, eu vi a trajetória da bola, a bola entrar no canto direito e tirar o Cássio completamente da jogada. O Cássio pulou para o canto esquerdo. Cara, era gol do Internacional. Que pena que bateu no zagueiro, quase que o alemão faz, o alemão errou o passe demais, tomar decisão errada, assistência errada, forte demais, baixa na canela e alonge a bola. O alemão erra muito, mas ele tenta, ele tenta resolver. Coisa que o Wesley Moraes não fazia, isso é legal, o alemão está produzindo, menos errando muito. Aos 3, 6 minutos, o Pedro Henrique, o Pedro Henrique é muito desesperado, muito ansioso, afobado, corre, chuta errado, chuta para fora, embaixo da trave. O Pedro Henrique é um jogador que infelizmente a pontaria é muito ruim, ele tentou cabecear para o chão a cobrança de falta ali, muito para o chão, porque não tocou para o gol, cabeceia para o gol. Eu sei que o certo do atacante é cabecear para o chão para a bola que cai e enganar o goleiro. Mas cara, naquela situação ali, era caixa no canto esquerdo do Cássio, cara. Então ficamos aí com um placar de 2x2. Cara, a minha nota para o time do Inter, ele melhorou bastante no final do primeiro tempo, melhorou no segundo, mandou na partida no segundo tempo, eu acho que o Inter merece uma nota aí 5.8, tá? Pelo empate, o empate é a média, então 5, 5.8, porque faltou definir mais jogadas, o alemão errou demais, apesar de ter feito boas jogadas, feito o primeiro gol. E é isso aí, cara, se inscreve no canal se não for inscrito para mais análises sinceras aqui no Colorado Reiter. Vamos lá, até o próximo vídeo. Valeu!